Mesmo um atleta forte como eu pode tirar uma soneca? Então vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Enquanto eu estou dormindo. Cara, o professor de Educação Física vai dormir. Ele falou que está com sono. Toninho, qual que é a matéria que você mais gosta na escola? Educação Física e aula de música. Educação Física. Então nós estamos na classe de Educação Física, Toninho. E olha, o professor está dormindo. Ele falou para ninguém sair da sala e todo mundo já saiu. Não sobe na cabeça dele não, cara. Ah, tem um apito colorido. Mas se o apito tocar ele vai acordar, cara. Vamos sair dessa sala o mais rápido possível. E aí, meu filhos por game, tudo bem com vocês? Eu sou o Vaguinho. E eu sou o Toninho. E hoje nós vamos jogar mais uma partida de... Roblox. Galera, estamos numa sala de Educação Física. Quer dizer, na aula de Educação Física. O professor foi dormir e falou que ninguém podia sair da sala. Só que todo mundo saiu, ficou só eu e o Toninho. Então a gente resolveu dar o fora também. Eu não vou ficar lá com aquele professor esquisito, não. Papai, vocês querem a gente pegar o apito e dar bola? Tem mais apito aqui? Oh, não. Tem que pegar o outro apito. Para que será que esses apitos servem? Não sei. Vamos dar o fora daqui. Por que tem azulinho? Toninho. Olha aqui que nojo. Um cocôzinho. Que nojo. Ficou no cocô? Que porco. Eu que não quero chegar perto desse cocôzinho. Credo. Olha, cheio de mosquito, cara. Quem será que fez esses cocôzinhos aqui dentro, Toninho? Papai, é muito estranho porque eu tô vendo azulinho. Eu não sei porque tem azulinho. É, é estranho, né? Tem umas cartas aqui no chão. O que será que é isso, hein? Parece uma pessoa. Mas você enfiou na minha frente, Zé. É criança perdida, cara. Será que nós vamos ter que procurar outras crianças? Vem, Toninho, me segue. Eu preciso no cocô. Vem, você já tá todo cagado. Que nojo. Ó, fedido. Eca. É. Vem, Toninho. Vamos dar o fora daqui antes que esse professor vem e pega a gente. Não cai na água, hein? Porque eu acho que ela tá eletrocutada. Pai, foi muito engraçado a gente ver a azulinha. É, é estranho, né? E serviu só aqui no lugar da azul. Não era pra gente ter escorregado, não. Olha, tem um apito ali atrás, Toninho. Será que a gente consegue pegar esse apito? Não consegue. Ih, cuidado com a lava. Ufa, cheguei. Vem, Toninho. Tem o professor, tá ali, hein? Olha o professor ali, cuidado. Vamos, Thor. Nossa, pulei. Ai, caí na lava. Nossa, eu não sabia que isso era um pula-pula, não. Caí na lava de novo. Vamos. Calma, muita calma nessa hora. Põe, tem que pular da pontinha, hein? Senão cai na lava. Consegui. Ufa. Eita, Toninho, caiu na lava. Você caiu em cima do checkpoint certinho, mas depois caiu na lava. Põe, 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 põe. Nossa, essas camas elásticas aqui é perigoso, viu? Nossa, nós vamos ter que escalar agora. Ô, louco, como que escala isso? Ah, já consegui. Ufa. Nossa, eu não rio quatro vezes. Será que esse aqui a gente tem que jogar de parceria? Ai, consegui achar o cabo certo. Os cabos são falsos? Tão. Você tentou e caiu? Nossa, que aula de educação física maneira, galera. Tô fazendo muitos exercícios. Você gosta de fazer exercício, Toninho? Cuidado aqui, você vai ter que pular nessa corda bamba aqui, ó. O quê, pai? Exercício. Isso. O professor de educação física, ele é malvado. Ele quer pegar, gente. Cuidado com o estreitinho, hein? Eu sei que você é o rei do estreitinho, mas eu não sou não, eu caio. Olha, o professor tá ali, hein? Eu acho que não vai ser uma boa ideia a gente chegar perto dele. Tem que subir, Toninho, escalar a corda, vem. Nossa, eu nunca fiz tanto exercício assim na vida. Primeira vez. E você, Toninho? Faz muitos exercícios? Vamos sair por esse duto agora. Ó, isso aqui é invisível. Ixi, é labirinto. Será que é por aqui? Tem um laser aqui, será que é por aqui, Toninho? Ah! Você vai por aí? Ah, Toninho, tem o pilhinho. Tem o apito, né? É. Ah, eu... Volta. Não vou pegar apito, não. Passei. Agora cuidado com os lasers, hein? Ainda bem que esse aqui não tem que jogar de equipe, hein, Toninho. Vamos dar o fora daqui. Ah! Parece que... Que isso? Ele tá tacando bola de basquete? É! Eu vi! Nossa, ele me acertou! Tá onde ele tá tacando bola na gente? Aqui tem o cartaz dizendo que é ele jogando a bola de basquete no menino. Nossa, ele me acertou, cara. Que louco. Cadê ele? Temos que ir nele. Cuidado. Tem que ser veloz, Toninho. Então ele vai acertar a gente. Nossa, abre o duto, abre o duto, abre o duto. Cheguei. Isso, Toninho. Nossa. Ainda bem que você... Ainda bem que você encostou no checkpoint. Que cagada. Nossa, a gente tá no meio da partida. Eu já vou pular já. Ih, ele tá tacando bola de novo. Estranho, ele tá tacando bola de novo. Aham. Ah, não, cara. Isso que ele taca. Cuidado que tem um vapor aqui. Não, ele não tá aqui tacando bola. Eu sei, mas tem um cartaz lá dizendo que ele vai tacar. Tomara que não taque aqui. Agora é coisa de tênis. Vai, Toninho, você já tá chegando. Cuidado, chega bem da beiradinha, porque aqui é perigoso. Vai. Ufa. Até que enfim... Vapor não mata, não? Não. Ufa. Agora mata, porque eu caí, né? Não. Ufa. Ufa. Com cuidado agora, tá? Com cuidado, porque eu não quero mais cair na lava. E agora? Não ganhou. Ah, Toninho, tem um negócio que chega aqui pra pegar a gente. Cuidado com o laser. Pula o laser. Beleza. Nossa, agora nós fomos craques, hein? Espera, é eu. Olha. Olha o laser. Eu não tô laser. Quase que eu encostei no laser. Pulei. Ah, não, encostei no laser também. Gente, eu tô estraando. Então para de chorar e vamos passar. Agora é laser. Ah, não. Esses lasers aqui é muito fácil. É só ir pulando. Aqui o papai é craque e o Toninho já era. Aqui o papai domina. Aqui tá tudo dominado. Ihu. Não. Cuidado. Ufa. Consegui. Ixi. O que você está fazendo no corredor é melhor que você correr. Nossa, a gente vai ter que correr, Toninho. Ah, não. Ai, meu Deus. Ele tá vindo correndo atrás de mim. Credo. Ele é muito feio, galera. Ele já tá vindo correndo. Será que ele não vai deixar eu nem passar, não? Olha, que estranho. Ele é muito louco. Tá vindo correndo? Eu que não vou olhar pra trás mais. Vou só pra frente aqui. Eu buguei ele. Cuidado, Toninho. Eu tô com medo dele me bugar. Gente, eu buguei ele. Mas é difícil. Consegui passar. Será que ele vai vir atrás de mim até aqui nesses tambores? Olha ele ali de novo. Não, ele tá vindo. Não. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Será que ele sobe aqui? Ah, não. Não sobe, não. Ficou lá pra lá. Consegui. Eu vou passar, Toninho. Cuidado pra você não cair. Foi só dizer, hein? Só falar. Cuidado pra você não cair que você caiu. Consegui chegar no duto aqui. Ah, deu de novo. Consegui chegar no duto. Toninho, onde nós estamos agora? É Bolívia Canfly. É Bolívia Canfly, né? Quero ver Bolívia Canfly. Nossa, você pulou. Você é doido? Será que tem que pular aí mesmo? Nesses lasers? Meu Deus, eu não vou conseguir passar isso aqui, não. É muito difícil. Ainda bem que tá devagarzinho. Mas depois de algum tempo a gente fica rápido. Será? Tomara que não. Tomara que sim. Tô conseguindo passar. Você já conseguiu? Ufa, consegui passar um aqui. Eu acho que eu vou conseguir agora, Toninho. Acho que eu vou conseguir. Tô passando. Não, galera. Que difícil passar esses lasers. A gente tem que ficar dando olé neles. Ai, cheguei. Cadê você? Eu não te vejo. Ah, te achei. Vamos lá, Toninho. Vamos passar. Quem vai ter que bola de novo? Não sei. Eu escutei ele resmungando. Eu escutei um resmungado assim. Nossa. Agora é speedrun. 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 Pegou. Pegou aqui. Vai, Toninho. Vai, Toninho. Já acabou o speedrun. Temos que desviar desses canhões de bola agora. Nossa. Ainda bem que essas bolas... Opa. É devagar. Quase que ela me pegou. Vem, Toninho. Vem, Toninho. Vem, Toninho. Vem, Toninho. Vem, Toninho. Cuidado. Só falta um, Toninho. Uhul. Vamos lá. Garoto, você acha que pode escapar de mim? Por mais dez anos eu treinei para dormir. Uma hora depois. Vai pular a aula no meu turno? Ah, vai matar a aula, gente. Ixi. Ele já está tacando bola de basquete em mim. Pá, 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 pá. Vamos, Toninho. Vamos, menina. Vamos tacar bola nesse professor para ele aprender a não jogar bola na gente também. Toma, 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 professor. Toma, professor. Você está me ajudando, Toninho? Estou. Estou te ajudando a morrer. Sério que você está tomando bolada desse professor? Eu estou dando um monte de bolada nele. Tchau, professor. Chutei uma na cara dele. Nossa. Toninho, você chutou a bola na cara do professor também? Chutei. É isso aí, louquinhos. Por games, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, like, louco. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma gameplay, né, Toninho? Um super beijo no coração de todos vocês. Até os próximos vídeos e... Fui! E comenta o louquinho para ganhar o coraçãozinho. Coraçãozinho? Coraçãozinho? Comenta o louquinho para ganhar o coraçãozinho. Comenta o coraçãozinho para ganhar o louquinho. Eu não sei de mais nada, gente. Tchau para vocês. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!